Gravação iniciada Ora está piscaita, está graveita rapaziada Salve salve Eu estou aqui Aqui, ou pede, olá Ora bom, hoje vamos fazer aí um boozinho com o DJI Mavic Com o Litchi Com os óculos VR Box Está bom? Bom, já está a gravar Prontos, o bichinho já está no ar Está ali a pantera Olhem ele ali Bom, agora vamos lá fazer aqui então um boozinho Com uns VR Box Está bom? Ora bem, ele já vai Pronto, olhem aqui para baixo Também não preciso Eu faço aqui o movimento com a cabeça Dá para olhar lá para o ar Vê se ali um hélice na pontinha Ora bateria 94% Bom, é isso rapaziada É o primeiro boozinho que estou a fazer com Com os óculos VR Com a Abicair Eu confesso que vê-se tudo, hein Vamos olhar lá para baixo Ó Espetáculo pessoal É só fazer o movimentozinho Aqui da cabeça Limbalo para cima Está bom? Rapaziada, e é isso Aí um grande abraço para todos vocês Ora bem, isto eu acho que para voltar É assim aqui o coisinha Está bom? Ok Bom, vamos por aqui no modo Sport Tá? Vamos lá Tu baixas o gimbalo Mas eu agora faço-te o gestinho Com a cabeça para cima, hein Bichinho Epa, que ele vem a uma velocidade De Oh, vamos devagar Ele já está aqui, ó Bom, rapaziada Eu estou aqui, ó É assim, ainda tenho que me acostumar também Está bom? Ainda tenho que me acostumar Olhem eu aqui em baixo Pessoal Eu a dizer-vos um tchau Olá Bom Ele levanta o raio do gimbalo Ele baixa o gimbalo Desculpem, rapaziada Quando ele arranca Vamos experimentar outra vez Então Ó É ele que o baixa Este gimbalo Vamos pôr umas emo de GPS Este gimbalo Do Mavicair Vou-vos contar Tá bom? Vamos aqui ver esta casa Está aqui esta casa Olha que espetáculo Olha que espetáculo Isto com os óculos É outra coisinha Pessoal Vamos lá dar uma chegada Ver aquilo ali de perto E tal Vamos passar porra este gimbalo É que vou-vos contar Anda sempre aqui as turras Anda sempre aqui as turras Está bom? Vamos passar aqui por cima da casinha Ora a bateria Deixem-me só cá ver 76% Vamos ver aqui a chaminé Assim É Eu tenho que me habituar Está pessoal Estou com os óculos Vê-se tudo Ó Porra lá para o raio do gimbalo Tenho que desativar isto E pô-lo E pô-lo sem o movimento da cabeça Está bom? Está um bocado complicado Este gimbalzinho Está rapaziada Vamos é subi-lo Aqui para trás estou tapado Assim Assim já tenho Assim já tenho sinal Bom vamos lá em cima É tem que arranjar Há maneira de desativar aqui este Como é que hei de explicar Este Ó Ele assim até aí está bem Está bom? Aca altura é que ele está 129 metros É capaz de dar para chegar lá em cima Bom rapaziada Um grande abraço Olha aqui não faço ideia Sei que está a gravar Não faço ideia a quanto tempo é que está o vídeo Vou-me orientar pela bateria Está bom? Vamos só subindo Vamos subir aqui um bocado Compor aqui o raio dos óculos Ajeitar aqui o bagulho Bom rapaziada E temos aqui um videozinho Com o Com o Litchi Está bom? Vamos ver o que é isto O que é que tem aqui? Vamos ver Vamos lá dar uma pesquisada de perto Aquilo que está ali São pedras? Ou o que é? E vento para cacete sempre Oh Como dá para chegar pertinho das coisas Eu parece que estou lá mesmo Olhem só Uau Eu parece que estou mesmo lá pessoal Bom Subir Ele já compus o gimbal por ele E agora vamos andar para a frente Está a andar? Está Eu não me estou a dar muito bem com este gimbal Eu Lá subir Oh Uau Eu não me estou a dar muito bem com este gimbal Não Eu achava melhor era pô-lo manual Pô-lo manual Isso mesmo Que eu estou mais habituado Está bom? É Eu estou mais habituado com ele assim Está? Bom Desculpem aí A demora Está bom? É assim Não vou fazer Não vou fazer Como é que eu ia explicar? Não vou fazer Vou-os muito longe Com este Porque Vocês sabem como é que é Está bom? Certo rapaziada Olhem só para esta imagenzinha Ok Bateria 45% Uau Isto com os óculos Com os óculos BR pessoal Porra Cacete mano É É outro mundo Haha Como diz o outro Não Eu gosto mais do gimbal assim Eu faço Está bom? Ele está no modo GPS Está bom rapaziada Gosto mais do dedinho Vamos lá em cima Bateria 41% É capaz de dar Eles já estão a distância Eles já estão a distância De mil e oitenta e tal metros Pessoal Não sei o que é este barulho Está para ali apitar Mas Não faço ideia Quando estou com os óculos Não consigo ver em nada Lá para fora Olha A bateria fraca Olha Ele já vem Olha Automático Prontos Ele quer vir embora Vamos então Modo Sport E Já baixou o gimbal por ele Prontos Vamos lá Distância mil e tal metros Que foi Está bom Vamos lá trazer o bichinho Que a bateria está a 36% Ok Rapaziada Olhem só que espetáculo Eu estou a usar uns óculos BR Box Está bom Estou com o Samsung O Galaxy S8 Aqui assim A frente dos meus olhos A visão que eu tenho Parece Parece que Estou dentro De uma sala de cinema Está bom Ora bem Agora falta saber Onde é que eu estou Prontos Bateria fraca Eu estou aqui em baixo Acho eu Vamos lá Descer Está bom Rapaziada Prontos E é isso Desculpem aí Este voo Assim Não é Ele já aí vem Oh Ele aí vem A bufar Prontos É só descer Está bom Rapaziada Oh Dá para Dá para apontar Lá para cima Oh Cental metros De altura Ainda Nossa Nossa Man Que imagem Que uma pessoa Tem Com os olhos Aqui dentro Do Dos óculos Tá bom Ora bom Ora bom Modo Modo GPS E vamos Aterrar O bichinho Tá bom Eu vou tirar Os óculos Prontos Rapaziada Fiquem todos Bem Eu estou aqui Um grande abraço Um grande abraço E forte De coração Para todos Tá bom Tá bom Rapaziada Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo Fiquem todos bem Amigo Amigo Foi Filipe Da XJ6 Portugal E até ao próximo Tá Espero que gostem Deste Bouzinho Com o Mavicair Com os óculos BR Box Tá bom Rapaziada Tchau Tchau Até ao próximo Fiquem todos bem Fui Tchau